Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica especial para você que é youtuber e precisa de um equipamento bacana para fazer vídeos. Já vou chegar nessa parte. E a gente preparou vários cursos grátis para você que é youtuber, que quer aprender a melhorar o seu conteúdo, o seu canal e crescer. O link para você acessar está aí na descrição, o primeiro link da descrição. Bom, vamos lá. Como vocês viram no título, como receber no celular, como ganhar no celular para fazer vídeos, enfim. Se você é um youtuber, provavelmente você precisa de um bom equipamento, uma boa câmera, um bom microfone e assim vai. E quem é youtuber mobile, ou seja, quem faz vídeos pelo celular, gameplays, tutoriais e assim vai, precisa de um bom smartphone. Ou até quem vai gravar vídeos com o celular, precisa de um bom celular. Então, existem algumas lojas que fazem parcerias com youtubers. Elas enviam o celular para você, o que você tem que fazer é um vídeo mostrando o celular, ou às vezes uns dois vídeos, normalmente é um só. E aí você faz um vídeo mostrando o celular, o que você achou dele ou não, recomenda ele para os seus inscritos. E aí o celular fica para você, mais ou menos por aí. Eu vou recomendar aqui três lojas que eu tenho parceria e que são sérias, que enviam certinho o celular. Mas já vou adiantar algumas coisas, tá? Essas lojas, elas vão primeiro avaliar o seu canal, ver se o seu canal se encaixa no que elas querem. E tem que ter algum número aí interessante. Sei lá, você começou agora, tem 20 inscritos, cara. Não adianta, você não vai conseguir esse tipo de parceria agora. Nem tente, não adianta. Eu fui começar a ter parceria só depois que eu tinha aí, sei lá, 100 mil inscritos, tá? Naquela época as empresas não faziam tantas parcerias como fazem agora. Hoje em dia quem tem aí pelo menos uns 3, 4 mil inscritos já consegue alguma parceria. Quem tem aí 10 mil inscritos já consegue uma parceria também. Então entre 2 a 10 mil inscritos já é um número bacana para você tentar uma parceria, tá? Menos que isso, cara, nem esquenta a cabeça. Vai correr atrás de crescer o seu canal, melhorar o seu conteúdo. E aí se você tiver um número bacana, como eu falei, acima de 2 mil, você tenta uma parceria, tá bom? Por que que eu falo isso? Porque essas lojas aqui elas precisam que você venda através do seu link. Se você não vender para ela não é interessante. Ela está gastando dinheiro em vender no celular para você, tá? Então é necessário que você realize algumas vendas para ela, para que para ela seja interessante para você também. Enfim, tudo explicado, vamos lá. Eu estou aqui no site da Gearbest, o primeiro site. Aí você vem aqui, mobile phones, tá? Na primeira vez que eles forem enviar alguma coisa para vocês, eles vão enviar um celular um pouco mais barato. Porque eles querem testar para ver se você vai gerar algumas vendas para eles. E se você gerar umas vendas legais, aí você pode negociar depois um celular mais caro. Mas a princípio eles enviam celulares aí de até 100 dólares, 120 dólares. Por exemplo, a gente entra aí aqui, tem esse Octel. Que é uma marca bacana, né? 120 dólares. Vamos ver a configuração dele. Deixa eu fechar isso aqui. É aqui ó, descrição. Esse aqui tem Android 6, quad-core, 2GB, 16GB de memória interna, 5MB na frente, 13MB atrás. Sensor de impressão digital. Tela, já falei, tela 5.5, Full HD. É um bom celular, pelo preço dele oferece bastante coisa. Dá para ver que o momento é bacana. Enfim, então, um celular interessante para fazer vídeos no YouTube. Gravar gameplays, gravar tutoriais, tá? Então, sei lá, você ficou interessado nesse celular aqui. Aí você vai entrar em contato com a GearBash. Eu não sei se eu vou ter acesso aqui ao link de contato pelo site mobile. Tem aqui ó, contato. Eu não vou mostrar aqui a página de contato, mas eu vou deixar na descrição o link do post lá do Tecnologia. Aí você acessa lá no post e vai ter o link da página de contato, a página exata, tá? Para você poder enviar um ticket. Você vai enviar um ticket. Vai colocar o seu nome, seu e-mail, o assunto, tá? E aí você vai enviar um e-mail para eles falando que você quer fazer uma parceria, tá? Manda o link do seu canal também e assim vai. Beleza, então esse é o primeiro site. O outro site é o site da Banggood, que é uma loja também muito legal. Como é que funciona? Você vem aqui no menuzinho, também escolhe o celular. Tem aqui categoria, o site deles está em português. Eletrônico, não, celulares. E aí você vai escolher o celular que te interessa. Vem aqui smartphones. Mesma coisa, vai mandar a sua proposta para eles. Como falei? Manda aí de um celular de até uns 100 dólares, 100 e poucos dólares para você conseguir a parceria. E a terceira loja, que não é uma loja tão conhecida aqui no Brasil quanto essas duas, que é a Tom Top. É uma loja bem legal também que faz parceria com youtubers. E aí você faz a mesma coisa. Vai ali, escolhe o celular que você está interessado, manda o formulário e espera. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que é youtuber. Saiba que as lojas gostam muito de fazer parcerias com youtubers, porque os youtubers trazem resultado. Só que como falei, você precisa ter aí um certo número. Porque elas não fazem parceria à toa. Uma loja dessa quer o quê? Quer ganhar dinheiro, quer vender. Então, se você não ajudar ela a vender, para ela não é interessante. Por isso que eu falo sempre, pelo menos tem aí tanto de inscritos, de visualizações, para você poder conseguir esse tipo de parceria. Quando eu falo isso, eu sou bem sincero, para ninguém achar que é simples. Bom, mas é isso. Os links que eu falei que vou passar para vocês estão lá no post. O link do post está na descrição. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.